Milhares de estudantes desfilaram nesta sexta-feira em La Paz, na véspera da comemoração do Dia do Mar da Bolívia. Os estudantes mantêm a esperança de obter uma saída soberana ao mar, apesar da frustração em relação à decisão contrária da Corte de Aya no ano passado. Todos os anos, os estudantes levam suas bandeiras bolivianas e de reivindicação marítima às ruas da capital, em um desfile que lembra nesta ocasião os 140 anos da perda do litoral boliviano. Em outubro de 2018, a Corte das Nações Unidas determinou que o Chile não tem obrigação legal de negociar com a Bolívia uma saída soberana ao Oceano Pacífico, em resposta a um processo apresentado pelo governo boliviano em 2013. A Bolívia lembra o Dia do Mar, em 23 de março, porque foi nessa data que aconteceu em 1879 a primeira resistência do país em relação ao que as autoridades bolivianas qualificam de uma invasão de tropas chilenas, que começou no dia 14 de fevereiro do mesmo ano. O país perdeu 400 quilômetros de costa e cerca de 120 mil quilômetros quadrados de território na Guerra do Pacífico. Depois da decisão judicial de Haia, o governo do presidente Evo Morales pediu que ambos países abram um diálogo na busca de uma saída ao conflito.